Prestem atenção. Somos um bando de rebeldes. E quando se entra nisto, é certo ter inimigos. E às vezes esses inimigos vêm em busca de vingança. Prazer sincero, nós ajudamos a pessoa errada a roubar a coisa errada. Nós não queríamos libertar o maior poder maligno que o mundo já viu. Mas vamos consertar isso. E como vamos fazer isso? Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. Teremos a chance de lutar, mas precisamos de força. Você aguenta, né? Quem não aguenta é você. Nós também precisamos de coragem. De magia. E de você. O que é isso mesmo? É um urso coruja. Vamos! Tô avisando. O mal tá aqui dentro. Que bom que ele tá do nosso lado. Esse daí é perigoso. Não importa o que aconteça. Estaremos prontos. Quais são as suas habilidades? São um planejador. Faço planos. Mas você já fez o plano? Se esse plano falhar, eu faço outro plano. Então seus planos falham? Não. Ele também toca laúdia. Não é relevante.